É grande a alegria que sinto em meu coração por te amar demais. Cada vez que eu te vejo, o sabor do seu beijo, o calor do seu corpo, eu te desejo mais um pouco, meu bem, e eu não vou jamais me livrar desse amor, dessa paixão. E amor, minha vida, esse seu jeito me fascina, me deixa apaixonado, desesperadamente apaixonado, igual um louco. Só você mesma, meu bem, pra me amar e me tirar de toda a solidão. E eu, apaixonado, vou vivendo aqui com sorriso, lado a lado, de orelha a orelha. Um sorriso, apaixonado, por você, amor meu, vida minha, meu bem querer. Ah, teu beijo doce, meu encanto, minha fantasia. Eu te desejo, mais que somente por um dia, o perfume do seu corpo. Hum, delicado, suave corpo de desejo. A essência do teu ser, minha falta de juízo. A razão do meu sorriso, do meu paraíso. Minha força de vontade de viver. Ah, meu bem, minha vida, minha mulher. Minha mulher. Como eu amo você, eu tô tão feliz. Eu te amo demais, caramba. Tô morrendo de vontade de... De matar a saudade que eu tenho de você, de viver com você. Eu sinto falta do seu sorriso, do seu abraço. Do seu olhar. Do seu encanto, do seu toque. Sobre o meu corpo, da sua boca, me beijando tudo. Me deixando, me deixando louco. Eu te amo demais, mas demais, 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 demais. Eu, poxa vida, eu preciso tanto de você. Você, você é tudo, meu bem, na minha vida. É tudo no meu dia a dia. Tudo que um homem poderia desejar ter no mundo todo. É impossível não te querer, eu não consigo parar de te querer, entende? Nem sequer por um segundo eu consigo te esquecer. Nem sequer por um segundo você sai do meu coração. Sabe por quê? Sabe por quê, meu bem, minha paixão, meu tudo, minha vida? É porque eu amo você tanto, tanto, tanto. E vou amar você por toda a vida, por todo o tempo. Você faz falta ao meu lado, seu abraço, seu sorriso, seu cheirinho gostoso. Hum, hum, e dá água na boca, o perfume seu. Ah, meu bem, que vontade de te fazer uma massagem. Passar um óleo bem gostoso e cheiroso no seu corpo. E escorregar minhas mãos. Claro, eu fico louco só de imaginar a lembrança do seu beijo. Ah, meu bem, meu desejo, meu sonho é te amar. E eu, 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 eu te amo demais. Demais, 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 demais. Eu te amo demais, você é o meu mundo, é o meu tudo. É a minha esperança, menina, menina, mulher. Minha doce donzela proibida. Ah, eu quero você na minha vida. Quero você, amar você. Quero você, sabia disso? Tem dúvida disso? Eu preciso do seu carinho, amor meu. Meu, vem pro seu menininho apaixonado. Eu sou assim, esse cara bobo de amor. Ah, temoso, eu sou temoso. E teimo tanto em te querer, meu bem, que eu não vivo. Eu não posso viver longe do seu abraço. Não, eu não posso viver sem o seu carinho. Sem o seu afago, sem o seu beijinho. Sem o calor do seu corpo. E a chama dessa paixão que me fascina, que me deixa louco, que me tira do sério, que me arranca suspiros. Te desejo cada vez mais, 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 mais. Pois, cada vez que eu te vejo, cada vez que você manda uma mensagem de amor pra mim. Ah, me deixa louco, louco, louco de amor, com água na boca, pra viver essa intensa paixão. Meu amor, você me fascina. Você é minha, minha fantasia. E eu quero te pegar de jeito, minha menina, com desejo, com todo carinho do mundo. Quero te fazer feliz, como você me deixa assim, encantado, fascinado, quase desfalecendo, sem você do meu lado. Meu amor, meu tudo, minha flor, meu mundo. Eu te amo demais. Eu te amo demais. O seu amor me deixa até meio bobo assim, sem jeito. Esse amor, meu bem, me dá vontade, rasga o meu peito, sabe? Desce aqui pela garganta e invade o meu estômago, minha garganta, meu tudo. Eu fico assim. Ah, meu bem, igual um menino apaixonado. Quero, meu bem, brindar a vida. Brindar esse nosso amor que veio pra ficar. E completar a minha vida perdida. Perdida sem o encanto e o carinho do seu olhar. É você, amor meu, que eu quero amar por toda a vida. É você que eu preciso. Eu quero um lugarzinho aí no seu coração e fazer bem aí, do seu ladinho, Tudo, tudo, tudo o meu mundo e o meu paraíso. Minha princesa linda, te amo tanto. Eu quero todos os dias conhecer seus encantos de mulher. E quem sabe, quem sabe, derreter seu coração com as minhas lindas declarações de amor feitas Com todo amor e paixão, só pra você, que é o meu tudo. Então, meu bem, minha princesa, é no seu coração que eu quero viver guardadinho dentro de você. Te dar meu sobrenome, te chamar de minha mulher, te olhar todos os dias, pois cê sabe, né? Cada vez que eu te vejo, eu te desejo mais um pouco. Eu me alimento dessa paixão. Eu vivo alucinado, fascinado, apaixonado, quase louco. Louco de amor, apaixonado, desesperadamente apaixonado. Sabe por quê, meu bem? Porque eu te amo demais. Demais, demais. Eu te amo. Eu te amo demais. Eu te amo demais. Eu te amo demais. Tchau.